Os meios de comunicação têm um papel fundamental para promover um espaço de reflexão na sociedade. Mas a importância dos profissionais da mídia também traz consigo uma responsabilidade enorme. Da mesma forma que um trabalho bem feito ajuda a criar mudanças necessárias, por outro lado, se não houver o devido cuidado, o resultado pode ser desastroso. Não é raro vermos jornalistas reproduzindo ideias preconceituosas e fortalecendo um discurso de ódio que, na verdade, deveriam combater. Se a sua ideia é desenvolver conteúdos mais sensíveis e comprometidos com as questões sociais, é bom acompanhar essas dicas. Número 1. Diversifique as suas fontes. Já reparou que, no geral, os entrevistados escolhidos são sempre os mesmos? Se for procurar um especialista para comentar qualquer assunto, lembre de pessoas que possam estar sendo negligenciadas pela imprensa, como mulheres e negros. Basicamente, o objetivo é dar voz àqueles que normalmente não têm tanta oportunidade de dizer o que pensam. E quanto mais variadas forem as opiniões, mais rico vai ser o seu material. Número 2. Humanize a reportagem. Número 3. Proteja seus entrevistados. Principalmente quando falamos de pessoas ameaçadas ou vítimas de violência, atenção para não expor a imagem, o nome ou outro dado que permita a identificação delas, de seus familiares e do lugar onde moram. Mesmo que a divulgação tenha sido autorizada, muita gente não tem a noção real do alcance do noticiário e as consequências graves que isso pode trazer. Também não se deve forçar ou fazer pressão para que falem sobre aquilo que não se sintam confortáveis. Número 4. Saia do superficial. Vou dar um exemplo. Por último, se a reportagem é sobre um caso de agressão doméstica, não se limite a descrever o ato em si. Tente contextualizar o problema, apresente possíveis soluções para a questão da violência, inclua telefones e e-mails de órgãos de proteção, questione as políticas públicas para o setor. Ou seja, tente dar a sua contribuição para mudar essa realidade. Por último, número 5. Desafie as suas verdades. Julgamentos precipitados podem causar sérios danos à reputação das pessoas. Não é papel da imprensa condenar alguém ou gerar um sentimento vingativo. Esqueça os estereótipos, trabalhe com os fatos. Nossa função é sempre dar o máximo de informação para que o público tire as suas próprias conclusões. Legenda por Sônia Ruberti